Olha, gente, acho que voltamos aqui. Nosso link caiu e a gente tá colocando de novo, reiniciando aqui a nossa live de onde a gente parou, tá? Então a gente vai deixar o que foi falado até agora lá no IGTV, tá? E aqui a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo com o Rodrigo e vamos ver aqui se vai dar certo agora. Opa, Rodrigo conectando. Oi, Rodrigo, vamos lá. Oi. Peraí. Voltamos. Aí, foi. Não foi? Peraí, agora foi. Acontece. Igual diz aí, ao vivo acontece tudo, né? Maravilha. Não, faz parte, faz parte, faz parte. É, mas tudo bem. Bom, vamos retomar? Vamos, vamos lá. Você chegou a falar que no caso, por exemplo, da Elisa, ela poderia ter utilizado alguns, desculpa, da Elisa não, da Eloá, ela poderia ter usado algumas coisas que ela tinha ali, ela teve o tempo de se defender, porém ela não, ou ela subestimou demais a pessoa que estava ali com ela, né? Ou ela não soube utilizar. Bom, enfim, eu acredito que ela subestimou que ele não fosse fazer alguma coisa realmente contra ela, né? Mas, mesmo assim, se ela, se fosse contrária, se ela tivesse, poxa, ele pode fazer alguma coisa comigo, realmente minha vida está em risco. O que é que eu posso fazer para me defender? O que é que eu posso usar aqui, ao meu redor, para me proteger mesmo, né? Quais são os itens, vamos dizer assim, né? Você não entendeu. Entendi, entendi, entendi. Bom, até perguntaram aí nos comentários se muitas vezes a pessoa, boa mulher, para se defender, ela vai ter que ferir alguém gravemente, certo? A gente até conversou sobre isso, faz parte, faz parte do treinamento, eu acho que uma das fases do treinamento é essa fase psicológica, da pessoa também identificar aquilo que ela pode usar como arma e ter a decisão de usar aquilo como arma, né? Se ela está ali cozinhando, provavelmente ela está mexendo com água quente, com óleo quente, e isso fica muito fácil de você chegar, muito tátil, de chamar a pessoa, vem cá ver um negócio aqui, e você tacar na cara da pessoa, certo? Vai cegar a pessoa, vai criar queimaduras muito graves, então a pessoa provavelmente não vai continuar ali com a agressão, não vai continuar ali com aquele cárcere. Então poderia ser uma medida. Agora, o psicológico, para poder fazer isso ali no momento, tem que burlar várias questões envolvidas, né? A primeira é identificar que realmente ela está numa posição de risco, certo? Ela está numa posição de risco, aquilo vai, já está acontecendo, a pessoa entrou armada, certo? No apartamento, e está ali usando ela e a amiga de cárcere. Se não ela fizesse isso, a amiga poderia ter feito. Eram duas mulheres contra um cara, certo? Então elas poderiam ter ali combinado diversas formas ali de ter fugido, de ter saído. Aliás, a amiga dela foge, sai do cárcere num momento desse, ele libera ela e ela acaba voltando para o cárcere, né? Isso é impensável, né? Isso é inconcebível, né? Foi um erro ali que aconteceu da segurança pública, dos policiais que estavam envolvidos, mas também foi um erro da pessoa querer voltar para o cárcere, né? Querer ali, não, eu vou ajudar a minha amiga de alguma forma. Não vai, né? Acabou até atrapalhando aí, acabou até sendo baleada também. Poderia ter morrido. Então, assim, é uma questão muito complicada. Você tem que identificar o que você pode fazer e também ter o psicológico para fazer. Não tem como. Isso se adquire com treinamento constante, regular. Não adianta fazer um curso e falar assim, não, beleza, eu fiz o curso, eu tenho uma noção ali. Legal, você vai ter uma noção, você vai ter um início de preparo, mas é treinamento regular. Todo mundo sabe a resposta. Como eu digo, é igual musculação, é igual... não adianta você... todo mundo sabe que tem que fazer exercícios de forma regular, de forma... exercícios de forma... de forma mais... mais forte, né? De forma mais... exercícios mais pesados e manter uma dieta. Só que ninguém quer fazer isso, né? Ninguém se propõe a fazer isso. Todo mundo vai comer doce, todo mundo vai... ah, não, hoje eu tô cansado, não vou fazer exercício, tem que ter uma disciplina. A mesma coisa é quando a gente fala de defesa pessoal. Não adianta você simplesmente fazer um curso e depois... ah, não, mas já peguei uma noçãozinha aqui, já dá pra eu me virar. Não. É treinamento regular. Treinamento ostensivo, treinamento especializado. Não adianta a pessoa achar que ela vai estar segura porque ela teve uma palestra sobre defesa pessoal feminina. Ou ela assistiu uma live sobre defesa pessoal feminina. Certo? Então, ela tem que ter esse treinamento. Tem que mudar o físico, tem que mudar o psicológico e tem que orientar a pessoa. Olha, isso ela poderia ter usado como arma. Eu acho que dentro de um apartamento é infindável o número de coisas que poderiam ter sido usados como armas. Inclusive uma faca, que é a minha especialidade. Porque se ela cozinhou, se ela foi lá, ela provavelmente em algum momento ela teve acesso a objetos perfurantes e cortantes e provavelmente uma faca. Certo? Então, ela poderia ter usado aquela faca pra se defender de muitas maneiras. Infelizmente, não aconteceu. Certo. Mas como identificar, como ela poderia identificar qual o melhor momento pra agir? Por exemplo, uma pessoa que está sendo ameaçada, uma pessoa que foi raptada, uma pessoa que está lá nessa situação dela sequestrada, né? Tudo bem, não acredito que eu tenha falado isso. Não sei exatamente o que passou. Mas em qual momento? Como que ela avalia o momento certo de agir sem colocar a vida dela em mais risco, né? Se é que existe essa possibilidade, né? É, então, quando a gente fala de abordagem de assalto, tudo acontece muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. Então, a pessoa tem poucos momentos ali pra decidir se ela deve reagir ou não, se ela vai conseguir reagir ou não. Quando a gente fala de um cárcere longo, como foi esse caso da Eloá, ele dormiu, ele foi ao banheiro, certo? Então, ali tem muitos momentos de distração que muitas vezes ela não precisava nem ter reagido. Ela poderia ter fugido. Ela poderia ter saído do apartamento. Então, tem inúmeros momentos que muitas vezes o ser humano, ele tem isso, né? Ele tem esses dois gatilhos. Ou ele vai lutar ou ele vai fugir, ele vai correr. Se ela não estava preparada pra lutar, pra usar algo como arma, pra machucar ele, ela poderia ter fugido. Simplesmente poderia ter fugido. Então, tem que, isso também incorporado a defesa. Muitas vezes, você não é, você não vai ser herói. Você não vai cortar aquela pessoa ou vai bater naquela pessoa e vai sair de lá e vai falar, olha, eu sou um herói, eu bati mesmo, eu reagi, eu tô aqui, eu sou bom. Não. Muitas vezes se trata de fugir. Controle emocional pra poder fugir, pra poder sair daquela situação e sobreviver àquela situação de risco. Isso faltou muito. Eu posso citar, é como eu falei, dormiu, foi ao banheiro, se alimentou, certo? Deixou a arma de lado, conversou. Olha, ela podia ter enganado, criado engodo emocional. Falava, não, meu amor, pode descansar, eu vou ficar com você, tá tudo certo, confia em mim, eu te amo, blá, 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 blá. Ele criou uma brecha, ela dava fuga. Ou ele criou uma brecha, ela podia ter reagido. Se fosse um caso de reação, provavelmente ela não teria psicológico e nem conhecimento pra isso. Mas ela podia ter fugido. Certo? Tá. Ok. Você comentou de vários itens, né, que as pessoas poderiam utilizar pra se defender no caso, né? E aí você comentou que pode ser um palito de cabelo, pode ser um grampo, pode ser várias coisas, né? Um garfo, certo? Basicamente a gente divide objetos no Kali como se fossem objetos de igual valia, certo? Então, por exemplo, primeira coisa é identificar objetos de contusão. Então, objetos que você vai usar pra golpear, pra criar uma contusão, pra criar uma contusão através do impacto, certo? E coisas que vão servir pra perfurar e cortar. A gente fala de armas brancas, é isso. Aí a gente subdivide as técnicas em aquilo que é igual à faca. Ou parecido com a faca, semelhante à faca. Então, por exemplo, eu não tenho uma faca, mas tenho uma caneta. A caneta usa-se da mesma técnica da faca, porque pode perfurar. Você pode perfurar um olho, você pode perfurar uma área sensível com uma caneta. Então, a caneta é um substituto natural, como arma improvisada, de uma arma conceitual. Arma conceitual é aquilo que a gente bate o olho e identifica como arma. Uma pistola não serve pra amassar alho. Você pode usar uma pistola pra amassar alho, mas quando você olha, você sabe que aquilo é uma arma, certo? Quando você olha pra alguém com uma faca, você não pensa que aquela pessoa vai fazer carinho em você ou vai te cumprimentar. Se ela tá com uma faca, é uma arma conceitual, você identifica aquilo como arma. Agora, por exemplo, uma caneta não é algo que você vai identificar como arma no primeiro momento. Mas ele pode ser usado na equivalência da técnica de faca pra perfurar, certo? Um ouvido, um olho, o rosto, áreas permeáveis, que a gente chama de áreas mais sensíveis do corpo, você pode usar a caneta. Exatamente. Você não tem um bastão. Bastão. Você não tem um bastão, você não tem um bastão telescópico. Mas você tem um guarda-chuva. Um guarda-chuva é equivalente ao bastão, então a gente vai usar técnicas de bastão, certo? Se você tem uma mochila, a mochila é equivalente a um escudo. Eu posso usar a mochila pra me defender de um ataque com faca, de um ataque frontal ali que a pessoa vai tentar me machucar. Então a mochila, ela equivale ali ao escudo. E também eu posso pegar a mochila e usar as mesmas técnicas de bastão. Então, pegar a mochila com peso e usar a mesma técnica de bastão pra contundir. Então a gente vai sempre analisar objetos por equivalência. A gente usa uma machadinha, que é um tomahawk, uma machadinha. O que equivale a machadinha? Um martelo. Martelo, eu sempre falo que é a arma improvisada mais perigosa que existe. Porque se você bater em alguém com martelo, vai ser muito fácil de você incapacitar aquela pessoa. Isso, exatamente. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem técnicas nenhuma. E, por exemplo, eu poderia pegar uma panela, certo? Bater na pessoa, se for o caso. É só pensar naquilo que machuca. Ou eu vou contundir a pessoa. Se fosse uma água quente, um óleo quente, eu vou jogar na pessoa. Eu vou arremessar na pessoa. Se eu tiver um garfo, não tem uma faca, mas tem um garfo. Posso usar o garfo pra perfurar, certo? Pode dar no olho, não vai pegar nada, tá, galera? Pode dar no olho. Eu sei que é difícil. A pessoa tem uma aflição, né? Nossa, eu vou acertar o olho da pessoa com aquilo. Mas é a sua vida que está em jogo. É a sua integridade que está em jogo. E, muitas vezes, você tem que sobreviver, apesar de tudo. E só lembrando, né, gente, essa live aqui, a gente está falando de lives específico para aquela pessoa que está sofrendo violência doméstica e está, num caso, numa situação de extremidade mesmo. A sua vida está em risco. Isso significa que a sua vida está em risco. E aí, você pode tomar essas medidas que são mais dificultas, entre aspas, para se defender, né? Ou para se desvencer daquela situação ali sem se inferir. Porque, muitas vezes, você não toma esse tipo de atitude, você se machuca muito, né? Tanto de violência sexual, tem o psicológico também, e a violência física, né? Então, realmente, o que a gente está passando aqui, o que a gente está trazendo para vocês hoje, é uma instrução de como se defender nessas situações. Não é aquela briguinha do dia a dia, que você brigou aqui, tá, um bateu a porta, não foi para cá, o que fala. Não é isso que a gente está falando, certo? É aquela briga, não digo nem briga, mas é aquela situação que você se encontra sem saída, praticamente. Certo, Rodrigo? Certo. Eu sempre digo também avaliação de risco, né? Você não pode ser paranoico. Eu acho que a paranoia é o perigo, né? A paranoia, ela acaba te confundindo se aquela situação realmente é apropriada ou não para uma reação, para uma situação mais violenta. Mas toda situação de conflito, ela vai se tornar uma situação de violência. Isso é uma coisa que a gente costuma deixar muito claro para as mulheres em curso, tá? Então, toda situação de conflito, aquilo que é um assédio moral, financeiro, psicológico, para ele se tornar uma agressão física é questão de dias. Às vezes, questão de horas. Então, tudo, não se iluda, tudo aquilo que começa com uma agressão verbal ou com um assédio, vai sim se tornar uma agressão física. É incrível, inúmeras pessoas que procuram pelos nossos serviços e relatam que, ah, mas ele só me xingou, tá? Ele te xingou, o próximo passo vai ser te empurrar. Ah, ele me empurrou, tá? Ah, o próximo passo vai ser te empurrar mais forte. Ah, ele já me empurrou mais forte. Então, o próximo passo vai ser te agredir, vai ser te dar um soco, te estrangular, vai ser te machucar. E aí acontece. A pessoa não bota a fé e acontece. É subestimar a outra pessoa, né? É subestimar a ação de risco. Os sinais que a gente falou no começo da live. Se a pessoa tá tendo sinais ali que aquilo pode acontecer, não ignore os sinais. Eles estão ali pra poder te dizer que vai acontecer, que aquilo é verdade. Eu sempre cito um caso que aconteceu comigo de um rapaz alcoolizado que chegou num ponto de ônibus e falou assim, eu vou matar todo mundo. E todo mundo riu. Todo mundo riu porque ele tava alcoolizado, ele virou a esquina, voltou armado e saiu dando tiro pra cima. Então, assim, ele ameaçou, ele deu sinais de descontrole, certo? Ele verbalizou aquilo. Então, não é brincadeira, não ignore porque aquela pessoa pode se envoltar armada e, no caso, ele deu tiro pra cima, podia acertar alguém. Poderia ser uma faca, ele chegar discretamente, todo mundo brincando e acertar alguém com uma faca. Então, não ignore sinais. Sinais estão ali pra te alertar. Isso, exatamente. Tá. Tem um outro caso, falando nessa questão da, um pouco de força física, né? Que a gente tem que estar preparado pra todas as situações que, independente de a gente ter força ou não, certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, normalmente acontece com a parte mais frágil, né? Ou a mulher, ou o homem. Já aconteceu com vários homens também de serem agredidos, né? Mas, pra estatística, né? As mulheres têm um percentual muito maior de violência contra elas do que os homens, né? E aí, teve um caso que você citou, né? De uma fisiculturista, a Renata Mugiati, né? Isso. De Porto Alegre. De Porto Alegre, tá certo. E ela era fisiculturista. Poxa, força física. Ah, não. Desculpa. Essa é de outra região. É a menina fisiculturista. Isso. Exato. Dela que eu tô falando. Renata Mugiati. Mugiati. Fala, poxa, mas isso não vai acontecer porque, ah, eu tenho força, eu treino, e tal. Mas, a gente é pego de uma... Prevenido, né? Sem aquele preparo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Eu sempre falo pras mulheres desconfiarem do professor ou do instrutor de defesa pessoal que fala que você vai se dar bem em cima de um homem na mesma proporção. Em proporções iguais, equivalentes, tá? Desconfie desse professor. Por quê? Porque isso não existe. Eu sigo e acompanho perfis de amigas, de alunas que são fisiculturistas, que são mulheres extremamente fortes, algumas delas provavelmente mais fortes do que eu, certo? Inclusive, uma das meninas é uma polonesa que disputa braço de ferro e ela ganha de homens no braço de ferro, tá? Maiores que ela, maiores que ela. Ela adora fazer isso, adora demonstrar isso no perfil dela no Instagram. Mas, cuidado, cuidado. No caso aí do casal, era um casal de fisiculturistas. Ela era fisiculturista enorme, uma pessoa muito forte, uma pessoa de estrutura forte, uma pessoa acostumada com explosão de força e você tinha um companheiro também fisiculturista. Então, você vê que no caso aí ele acaba estrangulando ela e ela não consegue fazer nada. Então, nesses casos é aquilo que eu sempre digo. Eu sempre, eu sou um defensor assíduo da defesa pessoal armada para mulheres. Tanto com arma de fogo, quanto com armas brancas, como com armas improvisadas. A mulher, ela precisa entender que é muito mais fácil. Em vez de ela ficar fazendo força, a gente coloca a questão de que se você vai fazer força contra uma porca com as mãos, você vai se machucar, você não vai conseguir soltar a porca, certo? Mas se você usa uma chave, é muito mais fácil. A mesma coisa se diz quando você usa isso para defesa pessoal. Se você for tentar trocar soco com outro homem mais forte, maior que você, provavelmente você vai levar a pior, certo? Se você tem uma ferramenta, se você tem alguma coisa para você utilizar ali que vai igualar ou transpassar o poder ali de defesa, muito melhor. Muito melhor, muito mais fácil. Então, é muito importante que a mulher, ela tenha esse gatilho de que defesa pessoal armada é fundamental para que ela sobreviva às situações de risco. Talvez nesse caso aí, se ela não fosse tão confiante em disputar ali, talvez na força ela tivesse sobrevivido. Mas ela foi muito confiante e o cara era mais forte, o cara asfixiou ela, se não me engano ele jogou ela do apartamento, falou que ela caiu, que ela se debruçou e caiu. Isso é improvável. Sempre que a gente ouve uma situação dessa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, não, não aconteceu. Não aconteceu, certo? Então, é bem isso. Cuidado, cuidado. Por mais força física que você tenha, muito cuidado. Ou você vai se fazer usar de pontos sensíveis, olho, genital, têmpora, nuca, ou você vai estar ali utilizando uma arma. Uma arma deixa tudo mais simples, deixa tudo mais fácil e acaba com aquele problema de proporção de força. Certo. Então, tá bom. Ok. Você está ministrando treinamentos por agora? Como que está a sua agenda? Como que está funcionando tudo isso agora na academia? Bom, a gente continua com os treinamentos aí normais, tá? Certo. Até mesmo porque a gente não treina em academia. A gente treina, a gente tem aulas aqui na minha casa, de onde eu estou fazendo a live hoje e a gente também tem aulas em parques e em praças. Os dois pontos de aulas regulares é aqui, às segundas-feiras, 8 horas da noite. Osasco, Quitaúna, para quem é da região aqui Zona Oeste, extremo da Zona Oeste, Osasco, Barueri, Carapicuíba, regiões próximas aqui a Osasco. Quitaúna, segundas-feiras, 8 horas da noite. Para quem é da região central, mais próximo da região central, Higienópolis. Agora a gente está fazendo ali na Praça Vitor Del Maso, atrás do Cemitério da Consolação, todos os sábados, 10 horas da manhã. Hoje já teve aula lá. Olha, que legal. A gente também tem aulas particulares. É legal falar das aulas particulares, porque muitas vezes a mulher, ela tem vergonha de treinar com outros homens, ela não quer treinar com outros homens, ou já tem algum trauma, ou não quer mesmo, porque não se sente confortável. E aí o que acontece? As aulas particulares para a mulher são muito importantes. Primeiro que ela vai ter uma assessoria particular, vai ter uma assessoria pessoal, para o problema dela, para aquilo que ela quer aprender, com toda a paciência, com toda a orientação pessoal. E o horário também é flexível, dias flexíveis, horário é só ela agendar, e aí a gente pode marcar num lugar comum, ou ela vem aqui a Osasco para poder ter aula, onde a gente tem toda a infraestrutura aí para poder estar registrando a aula. Tá bom. Muito bom. Muito bom. E aquilo, né? Então, a gente tem que procurar meios de se defender. Então, muitas vezes o uso das artes marciais é a melhor forma que a gente consegue para fortalecer o psicológico, o físico, com certeza, e as técnicas, que a gente consiga se defender de várias formas aí, porque esse mundo está cruel. É verdade. É verdade. Ainda mais nessa época de pandemia, onde aumentaram muito as agressões para a mulher, muitas agressões aí domésticas, como você falou, né? Então, é um cuidado a mais que a mulher pode estar tendo. E aquela história, para quem fazia academias, as academias estão fechadas, é uma oportunidade de estar exercitando o corpo, exercitando a mente aí e saindo um pouco dessa ansiedade de pandemia aí. Isso. Exatamente. Bom, então, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, você que manda. Então, tá bom. Eu acho que deu para a gente falar um pouquinho aí, abranger toda essa parte. E quem tiver mais dúvidas aí, tiver mais perguntas, por favor, entre em contato. Exato. E aí, no caso de violência doméstica, se o caso for fazer uma denúncia, né? Tem o telefone, que é o 180, vai conectar você direto com a polícia, né? A delegacia da mulher. E aí, lá, você encontra várias outras informações também, tá? Mas é um número para denúncias de violências domésticas. Você pode denunciar de uma vizinha, uma amiga, um parente seu que está sofrendo algum tipo de violência doméstica também. Tá bom? Então é isso. Sempre, sempre fiquem atentos. Sempre fiquem atentos. Às vezes as pessoas não querem se envolver. Mas fiquem atentos, porque às vezes a coisa pode se ampliar de uma maneira e envolver você de maneiras que você menos espera, né? Sim, exato. E aquilo. Vamos aí, nos cuidar e cuidar das pessoas que estão próximas da gente também, né? Tá bom? Tá certo. Então, beleza. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a você pela oportunidade. Vou deixar aqui o contato. Quem quiser entrar em contato, você também pode seguir lá no Insta, pode entrar em contato, você que vem pelo direct, né? Por favor. Então, tá bom. Muito obrigada. Então, até mais. Até mais, obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela participação também de vocês. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigado.